Se você ouvisse as vozes que eu sanou Se você ouvisse as vozes que eu sanou Se você sentisse o medo que eu sinto Se você soubesse o mal que o sol me faz Não me pediria pra repetir Frases banais das quais já me arrependi Se você ouvisse as vozes que eu sanou 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 Duas pessoas são duas verdades, e na verdade são dois mundos A cada segundo o pânico aumenta, e uma sombra arrebenta a porta dos mundos Se você soubesse o medo que eu tenho de ficar sozinho E precisasse tanto quanto eu preciso ficar sozinho Não me pediria pra repetir, frases painais das quais já me arrependi E aí E aí E aí E aí